É de nos teclado com mais um sucesso pra você, seu volume 5 E essa vai pra toda a galera bregueira, deixa cair É só alegria Sim, a vida inteira, você esperou, com grande amor E, de triste até chorou, sem esperança, de encontrar alguém Fique sabendo, que eu também, andei sozinho E, sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar meus carinhos Sim, a sua estrada, não houve flor, foi só tristeza, enfim E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim Vou confessar então, meu coração, não quer mais existir E os meus olhos vermelhos, cansado de chorar, querem sorrir Agora sim Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto, aqui eu vou Buscar o meu amor, o meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olha você, meu bem Guarde meu coração E nunca mais eu vou Deixar você tão só E nunca mais eu vou Ficar também tão só E nunca mais eu vou Deixar você tão só Mulher só assim, desse jeito Não adianta querer mudar Você me conheceu assim E agora quer mandar em mim Eu não aceito isso E por isso quero te dizer Posso até perder você Mas não mudo o meu jeito de ser Posso até perder você Mas não mudo o meu jeito de ser Mulher só assim, desse jeito Mulher só assim, desse jeito Onde adianta querer mudar Você me conheceu assim E agora quer mandar em mim Mulher só assim, desse jeito Onde adianta querer mudar Você me conheceu assim Por isso agora quer mandar em mim Mulher só assim, desse jeito Não adianta querer mudar Não adianta querer mudar Você me conheceu assim E agora quer mandar em mim E agora quer mandar em mim Eu não aceito isso E por isso agora E por isso quero te dizer Posso até perder você Mas não mudo o meu jeito de ser Posso até perder você Mas não mudo o meu jeito de ser Mulher só assim, desse jeito Onde adianta querer mudar Onde adianta querer mudar Você me conheceu assim E agora quer mandar em mim Mulher só assim, desse jeito Onde adianta querer mudar Você me conheceu assim E agora quer mandar em mim Você me conheceu assim Você me conheceu assim E por isso agora quer mandar em mim Você me conheceu assim E por isso agora quer mandar em mim Sim Às vezes fico pensando porque tem que ser assim Gosta tanto de alguém que sequer lembra de mim É o viver sem viver, um negócio esqueci A gente não tem beleza nesse mundo tão poder Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz ela voltar Cada vinte e quatro horas, nasce sol e nasce lua Só meus dias é diferente, nasce sol, salva a chuva Música Paixão enquanto tem fogo, queima doce feito mel Fumaça vai desenhando, mas todas são pelo véu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinza, se apagar o nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz ela voltar Cada vinte e quatro horas, nasce sol e nasce lua Só meus dias é diferente, nasce sol e nasce sol e nasce lua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Toda estrada do amor que não faz ela voltar Toda estrada do amor que não faz ela voltar Toda estrada do amor que não faz ela voltar Se inscreva no canal Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, ei de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espera o dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, ei de te esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espera o dia chegar a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Eu quero ainda Eu nieco Pede nos teclados Seu volume 5 E essa é para toda a galera e para o nosso amigo Erismar, Estúdio! Seguro! Eu tinha medo de encontrar esse reincidente Laquejar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Alguém, aí eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, fui eu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abre os olhos me fez despegar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou, sendo um toque de bar Somos personagem dessa história trágica Vamos namorar e hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta do dois padece com três Eu tenho inventados as juntas que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você no meu beijo Se faltou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quem Estamos novamente livres de novo interesse Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha amiga, nem eu sou seu Deus Que a gente partiu dividido, nós por dois Eu tinha medo de encontrar em ser reincidente Pra quejar de novo como antigamente Ver o recomeço do que teve fim Ao ver, eu tive a certeza que a tudo acabou Chorei, mas sorrindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos, me fez despegar Ninguém é cego a vida toda, poder me enxergar O nosso romance acabou-se no toque de baixo Somos personagem desta história trágica Vamos namorado e hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emendados as juras que você queimou E a vida não parou, eu era refeiro, eu era refeiro, eu morro, você do meu beijo Se faltou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, recorda pra quem Estamos novamente livres de novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu venha minha pertenção Eu venho a minha pertenço, você Eu venho a minha pertenço, você Eu venho a minha pertenço, você Você não é mais minha liva Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Nós por dois, eu Você não é mais minha liva Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu E ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido E eu comecei a ficar com as ruas, não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou me ver cerveja com os amigos Ela não tem culpa no meu zelo, ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido E eu comecei a ficar com as ruas, não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que faço Do outro lado da cidade tem, alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as ruas, não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer uma só feliz, porque não acho certo o que faço É de nos teclados, seu volume 5 Dedico essa música pra todos os meus familiares da região de São João do Piauí Pra todos aqueles amigos que curtem É de nos teclados E essa eu agradeço minha amiga Lisvá por estar aqui nos teclados fazendo essa comigo Vai pra você aqui de São Francisco de Assis E deixa cair Música 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 De vez em quando eu agradeço a Deus Porque as estrofes dos poemas meus São feitas por ele e cantadas por mim Música O vento é maestro, autor dos arranjos Meu vocal é feito por vozes de anjos No primeiro verso, no meio e no fim Música Meus colegas músicos são os passarinhos A sombra das árvores me serve de ninho Algo que eu reúno milhares de fãs Música A lua me beija, o sol me expira A terra me aplaude, o céu me agibira Porque as estrelas são minhas irmãs Música Música A lua me beija, o sol me expira A terra me aplaude, o céu me agibira Porque as estrelas são minhas irmãs Música 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 A ferida força é pra que eu suba a serra Digo sim a paz, digo não a guerra Canto com as árvores, sonho com as crianças Música Brigo com as ondas quando o mar assanha Ora ajoelhado no pé da montanha A fera me segue, mas não me alcança Música A brisa me encontra, a chuva me molha A noite me acolhe, o anjo me olha E assim eu acordo, muito mais feliz Música Me encalo pro mundo e com Deus me confesso Faço oração e depois lhe peço Fé pra todo mundo e paz pro meu país Música Me encalo pro mundo e com Deus me confesso Faço oração e depois lhe peço Fé pra todo mundo e paz pro meu país Música Música Nasce um novo dia, meu caminho eu sigo Eu não tenho dúvida que Deus vai comigo Me mostrando a letra da nova canção Música A primeira árvore que eu chego a mim escoro Boto a melodia na letra e decoro Canto com a força do meu coração Música Se é da paz que eu vivo, é a paz que eu prego Sem falar no peso da cruz que carrego Furado no espinho, buscando em os meus Música Música Não vivo sem Deus, sequer um segundo A canção que eu canto é do seda um Eu sou poeta inspirado em Deus Música Obrigado meu Deus Música 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 Amigo por favor me entenda Escute tudo o que eu vou te falar Se me ver com a garrafa na mão A razão não precisa perguntar Música É verdade, sei que todo homem chora Principalmente quando perde o grande amor Música Como eu estou na bagulha Como eu estou na bagulha Só ela cura essa minha grande dor Como eu estou na bagulha Só ela cura essa minha grande dor Então amigo Essa mulher me deixou no lavador Triste sozinho, perdendo noite de sono Pensando nela, eu não paro de beber Embriagado Sofrendo muito, meu coração revela Chora, eu digo, minha mulher é aquela Viver sem ela, me roubar não sei viver Música Digo por favor me entenda Escute tudo o que eu vou te falar Se me ver com a garrafa na mão A razão não precisa perguntar Música É verdade, sei que todo homem chora Principalmente quando perde o grande amor Como eu estou na bagulha Só ela cura essa minha grande dor Como eu estou na bagulha Só ela cura essa minha grande dor Então amigo Essa mulher me deixou no lavador Triste sozinho, perdendo noite de sono Pensando nela, eu não paro de beber Embriagado Embriagado Sofrendo muito, meu coração revela Jora, eu digo, minha mulher é aquela Viver sem ela, me roubar não sei viver Então amigo Então amigo Essa mulher me deixou no lavador Triste sozinho, perdendo noite de sono Pensando nela, eu não paro de beber Embriagado Embriagado Sofrendo muito, meu coração revela Chora, eu digo, minha mulher é aquela Viver sem ela, me roubar não sei viver Viver sem ela, me roubar não sei viver Viver sem ela, me roubar não sei viver É dos teclados, você rolou 5 E essa é pra todos os vaqueiros E essa tem a participação de Erismado Acordeon Quero agradecer a Deus por mais do trabalho realizado E o nosso telefone de contato é 34960118 Ou 34960054 E deixa cair! Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matador a pedido do patrão Quando eu joguei o laço, o animal pra me olhou O que ele me falou foi de corta ao coração Quando eu joguei o laço, o animal pra me olhou O que ele me falou foi de corta ao coração E disse assim, porta-dou, destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo meu dono me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do Rosário Depois de velho cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo do Rosário Depois de velho cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do banho do apoio, meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio, obedecendo o carreiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no barco Ou desatolava o carro, ou quebrava o canoeiro Quem trabalhava comigo, batia por desaforo Cortava meu corpo inteiro, com chicote de cor Em vez de me libertar, pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, mas tava no matador Em vez de me libertar, pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, mas tava no matador Segura na cama, deixa cair Fui buscar o boi de carro que estava na prisão Pra levar no matador, a pedido do patrão Quando eu joguei o laço, o animal pra mim ou não O que ele me falou, foi de corta ao coração Quando eu joguei o laço, o animal pra mim ou não O que ele me falou, foi de corta ao coração Quem disse assim, portador, destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo, meu dono me vender Ajudei a tanta gente, o estrago do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, o estrago do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do boi papo, meu primeiro parceiro Só puxava o carro cheio, obedece do carreiro Passagem do riacho, me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro, ou quebrava o tanueiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro, ou quebrava o tanueiro Quem trabalhava comigo, batia a ponta e zafou Cortava meu corpo inteiro com um chicote de cor Em vez de me libertar, pra eu morrer no sertão Meu sangue vai ser jorrado na estátua do matador Em vez de me libertar, pra eu morrer no sertão Meu sangue vai ser jorrado na estátua do matador Obrigado meu Deus por mais um trabalho realizado Agradeço muito meu Pai do Céu Pedindo uma boa sorte pra todos nós Vai pra você Marqueiro, deixa cair Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É isso aí galera, chegando ao mais sucesso Vai pra você que gosta do baile, segura Quando tô sozinho por aqui Depois que você me abandonou E faz tanta falta o seu amor Diz que você vai voltar Pra curar meu coração Pra curar meu coração É grande demais A minha paixão Oh, meu amor Onde andará? Vivo, sofrendo Vivo, sofrendo A te esperar Quero te ver Pra te dizer Olha, eu amo você Diz que você vai voltar Pra curar Pra curar meu coração Pra curar meu coração Quero te ver Quero te ver Quero te ver Pra te dizer Olha, eu amo você Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Onde andará? Vivo, sofrendo Vivo, sofrendo A te esperar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Olha, eu amo você Lua Cheia de Paixão Lua Cheia de Paixão Liga pra ela que eu estou pedindo pra ela me ouvir Agora sei que fiz tudo errado E vou ter que assumir Eu preciso encontrar o jeito de voltar atrás Porque viver sem os teus carinhos Eu não suporto mais Lua me faz um favor Diz pra ela que aqui estou Arrependido e querendo te ver No peito, coração quebrado Completamente espedaçado Que saudade de você Diga pra ela que eu estou pedindo pra ela me ouvir Agora sei que fiz tudo errado E vou ter que assumir Eu preciso encontrar o jeito de voltar atrás Porque viver sem os teus carinhos Eu não suporto mais Liga pra ela que eu estou pedindo pra ela me ouvir Agora sei que fiz tudo errado Agora sei que fiz tudo errado E vou ter que assumir Eu preciso encontrar o jeito de voltar atrás Porque viver sem os teus carinhos Eu não suporto mais Porque viver sem os teus carinhos Eu não suporto mais Eu não suporto mais Alguém presta um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Porque viver sem os teus carinhos Eu não suporto mais Mas tudo e de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Nem o mesmo é que voltar atrás Um beijo pra sair lá Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de curã Quebrei a cara e não esqueci E agora voltei de perdão Eu não sei se ela vai entender Mas preciso fazer Essa ligação Quem presta o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela E não o peito desse homem A escurri de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Alguém fez o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela E não o peito desse homem A escurri de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Nem o mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de curã Quebrei a cara e não esqueci E agora voltei de perdão Eu não sei se ela vai me entender Mas preciso fazer Nossa ligação Alguém fez o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem A escurri de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Con saudade dela E agoraixo Con saudade dela Para ver o amor A escurri de amor Tô com saudade dela Já é mais de meia-noite, e eu aquece em ar Ligo pro seu celular, mas não consigo te encontrar Me ouço uma voz, me dizer, tô no meu chamado, estou a desligar Tô fora de área, de cobertura, vente mais tarde Me ouço uma voz, me dizer, tô no meu chamado, estou a desligar Tô fora de área, de cobertura, vente mais tarde Amor desse jeito, eu não mereço, ninguém merece Com a vida dessa ouvida de cão, por causa dessa bandida Já é quase meia-noite, e eu aquece em ganhar Ligo pro seu celular, mas não consigo te encontrar Me ouço uma voz, me dizer, tô no meu chamado, estou a desligar Tô fora de área, de cobertura, vente mais tarde Me ouço uma voz, me dizer, tô no meu chamado, estou a desligar Tô fora de área, de cobertura, vente mais tarde Amor desse jeito, eu não mereço, ninguém merece Uma vida dessa ouvida de cão, por causa dessa bandida Amor desse jeito, eu não mereço, ninguém merece Uma vida dessa ouvida de cão, por causa dessa bandida Amor desse jeito, eu não mereço, ninguém mereço, ninguém merece Percebi tarde demais, que te perdi Percebi tarde demais, sem você não sei viver Percebi tarde demais, que seu amor por mim morreu E você antes sofria, de quem chora sou eu Se eu te perdi, eu sei que a turma não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Foi eu quem fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais, que seu amor por mim morreu E você antes sorria, hoje quem chora sou eu Se eu te perdi, eu sei que a turma não é sua Se eu te perdi, eu sei que a turma não é sua Procurei amor na rua, uma aventura não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Fui eu quem fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi, eu sei que o teu amor na rua, uma aventura não é sua Conta pra ele que não me esqueceu Que seu amor não deixou de ser meu Conta pra ele Conta pra ele que você fez de tudo Conta a cabeça revirou Mas não deu Conta pra ele que você vai voltar Que ao lado dele não é o seu lugar Conta pra ele Quando faz amor só pensa em mim Que essa vida errada tem que ter em mim E você só pensa em voltar pra mim Quando faz amor só pensa em mim Que essa vida errada tem que ter em mim E você só pensa em voltar pra mim Conta pra ele que foi apenas um caso Que não esqueceu o passado E seu eu, seu novo amor Conta pra ele que eu nunca te esqueci Sempre estarei aqui Esperando o meu amor Música Conta pra ele que você vai voltar, que ao lado dele não é o seu lugar. Conta pra ele. Quando faz amor, só pensa em mim, que essa vida errada tem que ter um fim. E você só pensa em voltar pra mim. Quando faz amor, só pensa em mim, que essa vida errada tem que ter um fim. E você só pensa em voltar pra mim. Conta pra ele que eu nunca te esqueci, sempre estarei aqui esperando o meu amor. Conta pra ele que foi apenas um caso, e não esqueceu o passado. E sou eu seu novo amor. Conta pra ele que eu nunca te esqueci, sempre estarei aqui esperando o meu amor. Conta pra ele que eu nunca te esqueci. Fazia dia bonito, quando ela chegou Trazia duas minhas barras, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do meu bando, e disse que pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Eu passava o dia a ventura, onde ela passou E eu cedei o preconceito, com amor lhe aceitei Um mês de pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão em tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Eu vou embora daquela noite, eu vou embora 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 Eu vou embora daquela noite, eu vou embora